Olá pessoal tudo bem com vocês Lucas França aqui e hoje eu vim trazer uma dica super especial para você de como colocar o morro para trabalhar em nuvem é interessante isso né fica comigo até o final então bem pessoal o morro ele não tem um sistema ainda trabalha em nuvem os seus arquivos e tudo mais isso pode ser que no futuro venha a ter mas o que eu sinto falta no morro isso é muito prático porque você vai passar para outra máquina e os seus plugins e tudo que toda a sua setagem a forma que você trabalha com figura morro ela poderia ser carregada para outras outros computadores que você fosse então mas o que eu sinto mais falta é uma a forma de você poder ter acesso a um backup do arquivo do qual você tá trabalhando e então eu consegui uma forma aqui tava mexendo aqui por acaso eu descobri essa forma eu quero compartilhar essa forma com você tá bom deixa eu compartilhar minha tela aqui eu sei é comum que quando nós temos um programa de edição por exemplo After Effects nós temos isso no Premiere nós temos isso também no ZBrush nós temos no Maya no 3ds Max nós temos então o sistema de autosave que produz versões do seu arquivo do qual você possa resgatar depois certo aqui vou te dar um exemplo prático disso nós temos aqui é esse arquivo essa pasta deixa eu pegar um mais simples aqui nós temos aqui esse arquivo aqui do Premiere né que é um a aula que eu gravei da sala 101 aula 2 então junto com o arquivo vai criar uma pasta de autosave e nessa pasta de autosave então ele vai salvar ali de 10 em 10 minutos as versões do meu arquivo tá bom e então ele vai armazenando aqui se eu ver que tem algum problema lá na frente eu posso resgatar isso voltando aqui né na versão e abrindo essa versão e salvando ela com uma nova arquivo um ponto de um reboot um restart né então é é muito útil isso isso é que ajuda muito e ajuda muito porque você sabe que lá na frente a gente pode fazer bobeira e você quer voltar então e aqui então você tem uma timeline o seu arquivo que você pode voltar certo o morro ainda não tem isso mas tem uma forma de ser de fazer isso que eu quero compartilhar com vocês eu uso no meu computador aqui o Google Drive o Google Drive eu acho ele bem útil eu não testei em outros pode ser que um pouquinho outros tenha isso mas o Google Drive consiste então em você fazer upload seus arquivos na nu certo então nessa nova versão do Google Drive você pode baixar neste site aqui ó Google.com barra drive barra download você pode fazer o download do Google Drive está lá é muito fácil para você instalar e configurar você vai configurar ali ele vai criar para você o seu computador essa nova versão ele vai criar uma passa do Google Drive para você certo Google Drive entrando aqui então você vai ter aqui os seus outros computadores que ficam na nuvem e o seu drive aqui certo e aqui eu coloquei uma uma passa que chama morro para guardar os meus arquivos que estão na nuvem e arquivos que eu guardo na nuvem aqui então que é útil para mim eu guardo a minha passa de onde está content folder se eu abrir ela aqui você vai ver que que está nesse computador drive meu drive morro e morro próprio e aqui eu tenho os meus os meus bruxes é Characters né tem que vem junto com ele as livraria os samples e o principal eu tenho os inscritos porque quando eu for abrir o morro em outro computador e sentar minha pasta para essa pasta vai estar é lógico com o Google Drive instalado ele vai puxar para mim todos esses eu tenho usado aqui então se eu for trabalhar algum estúdio só faço download lá ou eu faço login né no meu meu Google Drive e eu posso carregar então esses arquivos aqui ó e toda essa configuração que eu tenho essa cor de fundo a cor dos botões tudo isso vai junto para mim quando eu tô trabalhando em outro lugar isso é muito útil no próximo vídeo eu quero ensinar você né a instalar os inscritos que é muito fácil também a partir disso desse modo aqui também mas é o que eu quero falar hoje nesse vídeo com ênfase não é isso o que eu quero dizer para você é o seguinte esse sistema de backup nós podemos usá-lo né eu tenho outra pasta aqui o arquivo do morro são muito pequenos eu criei um outra passa aqui chama clientes meu computador certo e aqui nessa pasta clientes eu tenho os arquivos aqui ó eu vou aumentar aqui eu tenho os arquivos que eu trabalho é que eu tenho trabalhado nesses projetos então aqui ó clicando com o botão direito sobre o arquivo eu tô usando Windows 11 então precisava mostrar mais opções eu posso então fazer o seguinte eu posso gerenciar versões quando eu clico aqui aqui ó ele vai mostrar as versões ó e esse arquivo que eu tenho e da mesma forma só que o que que acontece esse arquivo ele deve ser sempre salvo tá vamos entender a prática o que é isso quando você salva um arquivo dentro de uma pasta do seu Google Drive é interessante aqui que eu esqueci de falar e que é algo muito importante é que você sempre mantém essa pasta e em offline acesso offline disponível offline tanto essa quanto a pasta então do morro né o morro próprio ok você tem que deixar ela então com acesso offline você não fizer isso não vai funcionar sempre vai pedir a sua pasta ali né vai pedir a sua pasta content folder então você tem que você pode marcar ela como offline e aqui então vamos voltar lá está aberto aqui versão e aqui nós temos aqui uma pasta oculta de versão né então você pode escolher aqui qual versão você quer ele tem aqui as duas versões um dois três quatro cinco seis sete oito você pode acessar pelo seu explorer mas se você acessá-lo lá no seu o grau você vai perceber então e essa mesma pasta só que online se eu clicar com o botão direito aqui por exemplo nessa versão 5 eu posso vir aqui em gerenciar para versões ele vai me listar aqui as versões desse arquivo essas versões olha só que interessante e você entender que essas versões anteriores do morro 7 podem ser excluídas após 30 dias ou depois que sem versões são feitas porém armazenados para evitar a a exclusão abre o menu do contexto do arquivo e selecione manter indefinidamente então aqui né você pode fazer aqui marcar aqui manter indefinidamente as versões são exibidas na ordem que forem enviadas para upload no google drive o sistema para entender isso aqui de forma clara é o seguinte você salva um arquivo na nuvem certo se você salva ele aqui está sendo salva na nuvem vai subir isso a versão anterior desse arquivo então ela é colocada para essa versão anterior dele então o que você precisa fazer é simplesmente salvar com o mesmo nome sobrepondo esse arquivo quando você sobrepõe esse arquivo então ele vai criar um backup desse arquivo de forma automática então o que que você tem que lembrar porque isso vai ter que ser manual certo se tivesse um script se você trabalha com scripts aí no morro né e você pode fazer isso para gente né mas gritando o auto-save mas se você der aqui né um ctrl s no arquivo a gente vai sobrepor o arquivo na nuvem e isso vai gerar uma nova versão então o nosso arquivo o windows deveria né ter isso né já funcionando a gente pode ver aqui aqui em propriedades tem uma função aqui de versões anteriores mas comigo nunca funcionou isso não funciona comigo nunca apareceu versões anteriores aqui né mas nem tanto né essa é uma forma então que a gente poderia aí né resgatar uma versão anterior dos nossos arquivos ok a dica de hoje é só isso então você pode carregar fazer sistema de essa parceria entre google e morro para que você google drive e morro para que você possa ter uma versão anterior de seu arquivo eu espero que essa dica rápida seja de grande valia para você e faça sempre isso coloque uma pasta cliente ali sempre que você estiver trabalhando com esse arquivo funciona para qualquer outro programa também embora como eu disse os outros já tem só o photoshop não tem então se você quiser ter uma versão anterior do arquivo seu faça dessa forma tá bom um grande abraço a nós estamos então eu estou aqui nesses dias nesses meses eu quero ofertar para você que se se inscrever na nossa sala lá no nosso fórum na lista de e-mails eu quero disponibilizar para você o arquivo desse projeto que nós estamos fazendo que é do do parque certo eu quero disponibilizar de forma gratuita então de que forma que eu vou fazer isso eu vou gerar um cupom de 100% de desconto para você para que você possa fazer um download ali né o seu arquivo tá bom com todas as aulas aqui né com todos os arquivos de aulas dos livros anteriores então entra no nosso site se inscreve lá o oceanoazulfilmes.com.br e lá vai ter uma tela f5 morro você coloca o seu melhor e-mail e vou tá te enviando em breve ali então já que eu vou nessa aula ok eu quero agradecer você de coração você que tem assistido os vídeos você que tem me ajudado é esse é um momento também que você pode me dar uma força aí dando like e compartilhando com seus amigos alguém que usa amor essa forma de trabalhar junto então então faz isso compartilhe vamos fortalecer a nossa comunidade morro que tem crescido cada vez mais agora de ser lançado uma versão que amor do morro morro 13.5.2 é uma versão muito próxima da da última atualização que eles fizeram Vitor Paredes junto com a sua equipe tá bom fazendo um ótimo trabalho eu acredito muito no morro mas para isso nós temos que fortalecer nossa comunidade tá bom então você fortalece a comunidade ajudando também esse canal aqui a divulgar os materiais tá bom um grande abraço muito obrigado de coração você que tem ajudado fortalecido aí você tem tem me apoiado eu quero agradecer você vocês estão no meu coração tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo então tchau